Salve rapaziada, aí deu a lógica né, Fortaleza vai pegar de fato a LDU de Quito, 3x0 venceram do Defensa e Justiça no primeiro jogo e o segundo jogo 0x0. Eles constroem o resultado lá no Equador, na altitude, independente do adversário, pode ser Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, qualquer um, chega lá os caras vão torar, vão meter 2x3x0. E normalmente é isso que acontece, aí no jogo da volta eles vêm na retranca pra segurar o 0x0 ou se perder, perder por um gol de diferença e conseguir se classificar. Foi assim que fizeram contra o Defensa e Justiça, foi assim que fizeram também contra o São Paulo e estão classificados pra final da Sula. Jogo dificílimo, jogo equilibrado, não existe um favoritaço, pra mim o Fortaleza é favorito, mas não é um favoritaço, já ganhou e tá tudo certo e só tem fogos, não existe isso. A LDU tem muita experiência em competências internacionais, já foi campeã de Libertadores, experiente demais em Libertadores e Sul-Americano, então não vai ser fácil pro Fortaleza. E ainda mais jogo único, é jogo equilibrado, é jogo pra 1x0, 2x1, 0x0 e pros pênaltis 1x1, então não é jogo de ah, vai ser fácil, vamos atropelar. Não, se acontecer isso é um ponto fora da curva, só é pegar o histórico aí de confrontos em jogo único, é 1x0, 2x1 e pros pênaltis, enfim. É um cenário de jogo mais equilibrado de modo geral. E nesse vídeo vamos trocar ideia sobre 3 pontos aqui importantes. O estádio, que é ruim, estádio pequeno, acanhado e com gramado ruim. Esse foi o palco que a Comembol montou pra final da Sul-Americana, uma vergonha, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, falar também sobre a questão da final única, de ser final única, que pra mim é um escândalo. E o terceiro ponto, falar sobre o Bahia rapidamente aqui sobre Série A. Aí, Heitor, você não vai falar do esporte hoje não, cara, não tem assunto, não tem conteúdo. Eu vou falar o quê do esporte hoje, se não tem nada? Eu estou tentando caçar aqui conteúdos pra gerar um conteúdo pra vocês, de fato. Porque não tem muita coisa pra falar do esporte hoje não, infelizmente, tá? Eu não vou fazer um vídeo aqui pra falar, olha, a parcial de ingressos de esporte e ponto em preto tá em 15 mil. Pô, isso aí não tem sentido, eu vou perder o tempo de vocês. Então eu prefiro não fazer nada. Amanhã, quando tiver mais conteúdos, tem rodada da Série B, a gente vem aqui trazer mais conteúdos, sem dúvidas nenhuma, né? Meus amigos, é o seguinte, primeiro falar sobre o Bahia. O Bahia que está na situação perigosa, 18ª colocação com 25 pontos, está a dois pontos do Goiás, que é o 16º, e tá perigando, né? Brigando pra não cair. E aí você vê um Bahia que deu sorte nessa questão das finais da Sul-Americana e também da Libertadores. Mas da Libertadores, tá? Mas o Bahia pega o Goiás, Inter, depois vem o Fortaleza no dia 21. A final da Sul-Americana é no dia 28, uma semana de distância. Provavelmente esse vai ser o último jogo do Fortaleza com os titulares antes do jogo da final da Sul-Americana, porque no meio de semana o Fortaleza vai pegar o Cruzeiro. E aí, o Cruzeiro não. Eu acho que algum outro clube aqui, deixa eu só confirmar. O Fortaleza pega, cadê? Bahia pega o Botafogo no dia 24. Então tende a poupar seus titulares no jogo contra o Botafogo. Deve colocar os titulares contra o Bahia, mas os titulares já vão pensando na final da Sul-Americana. Tem nem pra onde. É óbvio isso, é natural. É o jogo mais importante. Vai até, às vezes, tirar um pé de uma dividida ali, porque pode se lesionar. Tem um risco da lesão. E ninguém quer ficar de fora nem na final da Sul-Americana. O Fortaleza não disputa a título de Série A, não disputa a briga pra não cair. Tá ali no meio da tabela, ainda não colocado. Então vai pegar um Bahia desesperado, provavelmente. Então não tem sentido você entrar 100% com o gás apurado ali contra o Bahia. Mas o ponto é o seguinte, falando agora do Bahia em si, tá? O Bahia deu sorte porque vai pegar o Sub-15 do Fluminense. A final da Libertadores está programada pro dia 4 de novembro. E o Bahia pega o Fluminense três dias antes. Ou seja, um jogo que você contabilizava ali como empate ou derrota do Bahia na Fonte Nova. Agora você coloca três pontos certos. O Bahia vai ganhar do Fluminense Sub-15. Se não ganhar do Fluminense Sub-15 é porque realmente vai cair pra Série B. Esse é o ponto. Contra o Fortaleza, que é no dia 21. Cara, eu acho que Voivoda vai botar os titulares. Mas é aquilo. Como os titulares do Fortaleza vão jogar, entrar com a disposição, a gente já não sabe. Então o Bahia deu uma sortezinha aí nesse quesito. De pegar o Fortaleza com a cabeça na final da Sul-Americana. E pode se aproveitar disso e pode vencer o jogo também. Então o Bahia deu a sortezinha ali. De ter três pontos garantidos contra o Fluminense. Porque se pegasse os titulares não ia ganhar não. Isso aí era quase certeza absoluta, tá? Mas enfim. Esse era o primeiro ponto do vídeo. Eu falei que se o Bahia perder do Goiás vai cair. Continuo achando isso. Se perder do Goiás ainda acho que não cai, tá? Ainda acho que o Bahia não cai. Mas se perder do Goiás vai cair. Mas tem um joguinho bônus aqui contra o Fluminense. Bahia deu sorte pelo fato do Fluminense se classificar para a final da Libertadores, tá? Agora, meus amigos, vamos falar sobre dois pontos. É um dois em um aqui. Primeiro, olha o estádio da final da Sul-Americana. Uma vergonha, hein, Comebol? Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa, ó. Fortaleza ali deu o palco da final da Sul. O estádio Domingo, Burguenho. Burguenho, no Uruguai. Tem gramado em condições ruins. Eu diria em condições terríveis, tá? Não é ruim, não. Isso aqui é tenebroso de ruim. E olha a estrutura do estádio, pô. Parece que é um lacerdão, tá ligado assim? O estádio do Central, pô. Até o estádio do Central é mais bem, sei lá, estruturado. Maior, aparentemente, assim. A capacidade desse estádio, gente, é de 25 mil torcedores, tá? 25 mil lugares. Foi inaugurado em 1944. A estrutura é essa aí mesmo. Não tem nenhuma grande modernidade. Cadeiras confortáveis, não. É calor. É sol na cabeça mesmo, irmão. O jogo todo. Vocês estão vendo aí. É uma estrutura horrorosa. É patético o que a Comebol vem fazendo, tá? Só pra trazer aí pra vocês. Esse estádio é o que comporta, é quem joga lá. É o Deportivo Maldonado. Que o Fortaleza já jogou contra o Deportivo Maldonado nessa temporada, na própria Sul-Americana. E o gramado é ruim, de modo geral mesmo. É ruim. A bola quita mais do que o normal. Gramado horroroso. Isso aí foi o que a Comebol preparou. Parabéns à Comebol. É excelente o planejamento de vocês. Primeiro, é uma vergonha colocar uma final de Sul-Americana e de Libertadores também. Jogo único, tá? Uma vergonha. O correto era. O jogo ida e volta. Ida. LDU. Em Quito. No Equador. Volta. Castelão. Acabou. Cada sua torcida. A torcida do Fortaleza vai lotar o Castelão. Iria botar 60 mil. Lá no LDU. Lá em Quito. A torcida do Equador também. Da LDU de Quito. Também ia lotar lá o estádio. E acabou. Perfeito. É bom pra todo mundo. Agora, pra torcida do Fortaleza acompanhar uma final histórica. Que a gente não sabe qual é a próxima vez que isso vai acontecer. E é a maior final da história do clube. O cara vai ter que gastar milhões de reais em passagem, hospedagem, deslocamento. É... Ingressos é normal, né? Aí beleza. Mas veja só. Só esses quatro combos aqui. Vamos botar pra uma pessoa. O cara vai sozinho. Eu vou sozinho. Porque não dá pra levar a família toda. Não dá. O cara vai sozinho. O cara vai gastar o quê? Uns 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Eu não sei exatamente. Mas o fato é. Você vai gastar no mínimo ali em 5, 6 mil reais. No mínimo, tá? Eu tô sendo ainda bonzinho aqui. No mínimo você vai gastar 5 mil reais você sozinho. Numa estrutura de estádio horrorosa dessa. Num gramado ruim. Horrível. Assim, péssimo. Péssimo. Se o jogo fosse de volta ou fortaleza, o torcedor fala. Oxe, vou levar meu filho, vou levar minha filha, vou levar minha mulher, vou levar minha tia. E você ia gastar nisso tudo. E você ia gastar mil reais no máximo. Levando 5 pessoas. Isso é uma vergonha, pô. Isso é uma vergonha. Você tira o torcedor. Você tira a possibilidade do torcedor acompanhar a partida do seu próprio clube, pô. É isso. A massa, você tira a massa. Você tirou. Excluiu. Até porque Europa, você tem os países mais próximos, né? França, Inglaterra e tal. Portugal e Espanha são países próximos. Alemanha e tal. Países próximos que você se desloca de trem. E é outra questão, né? O deslocamento lá é muito melhor do que o da... Pé, é outro mundo. Já a distância de Fortaleza pro Uruguai, meus amigos, é um continente. Você tá deslocando do extremo... Quase que o extremo norte do continente é o extremo sul, pô. Isso é um absurdo deslocamento. Mas a Comebol acha que isso é maravilhoso. Não, é ridículo o Comebol. Isso é patético, pô. Prejudica pra mim, tá? O espetáculo era pra ser dois jogos. Um jogo só. Eu não gosto. Pra jogar Libertadores Sul-Americana, tinha que ser dois jogos. Cada um em seu estádio. E prejudica o torcedor, velho. Prejudica o torcedor. Essa aqui é a realidade. Então, assim, eu não vejo qual é o nexo disso aí. Se não me encerrar, eu não vejo qual é o nexo disso aí. Mas, enfim. É o que a Comebol quis, né? Final única. Prejudica todos. E no estádio desse. Isso é uma vergonha, pô. Isso é uma piada. De mau gosto, inclusive, tá? Mas, enfim. Vamos ver quantos torcedores do Fortaleza vão fazer presença lá. Eu acho que uns 10 mil, né? O cabo 25 mil vai ser 12 e 12. 12, 500 e 12, 500. Mas eles vão distribuir ingressos, provavelmente, né? Porque eu não sei se vai lotar tudo. Não sei como é que vai ser. Mas, que é uma vergonha. Isso aí é um fato. Os caras acham que aqui, a rapaziada, todo mundo, tem dinheiro de sobra pra se deslocar de um continente pro outro. É quase um continente pro outro, né? É quase como se fosse isso. De Fortaleza pro Uruguai, é como se fosse um continente distinto, gente. Pela distância, tá? Só tô falando isso. Eu sei que é o mesmo continente. Mas, enfim. Como é a teca que vocês acham? Mas, final única é um escândalo, tá? Dos grandes. Dos grandes mesmo. Prejudica demais a todos. Mas, enfim. Paciência, né? Eles conseguiram aí a missão de piorar as competições. A Sul-Americana, a Libertadores também. E agora tão piorando a Copa do Mundo, né? Vai ter... Nem tem sede mais, praticamente, né? A Copa do Mundo de 2030 vai ser... Começa na Argentina, no Uruguai, depois vai pra Argentina, depois vai pro Paraguai, pra depois ir pra Europa. Cara, o que é isso, hein? Que mundo esses caras vivem, hein? Sei lá. Em que mundo esse pessoal da Comebol vive? Só faz merda? Sei lá. Enfim. Paciência. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. Tchau. Tchau.